Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfs e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sessão com Firfão Hoje falaremos sobre Turkish Coffee, daí é, mas só depois da vinheta, então bora lá! Tchau! Como vocês viram no How to Pack aí, o tabaco daí é esse aqui em específico Tem um corantezinho aí, então ele é puxado um pouquinho pra cor vermelha Ele é de corte médio pra grande Apresenta alguns galinhos, mas cara, isso não vai mudar de nada É só você colocar no rocha e coloca os galinhos por baixo e completa com tabaco por cima Que vai ficar sucesso Vale lembrar que nesse galho aí também tem concentração de meláceo e das propriedades Que tem no tabaco em geral Então dá pra fumar ele com certeza Colocamos o rocha aí na altura do pinto central, que vocês já estão ligados Fizemos três anéis de furos, tascamos três carvões em cima Estamos usando o Rocha Seven, prato Basic da Invictus Stain Invictus Sweet, vazinho QTzinho na Humilda E piteirinha New Long da Invictus E aí Buda, será que cheiro realmente, Third Coffee? Já tô cheirando, né? Pior que na hora que abriu ela aqui, já preguinou aqui na sala o cheirinho de café Mas vamos lá, café, pra mim, é um café mais, como se fosse um café sem açúcar, tá ligado? O cheiro E mais tem algo cremoso, eu sinto também Choveu Uma cremosidade, talvez uma baunilha Lembra um pouco o expresso, né? É isso, era isso que eu queria falar, café expresso Ele tem uma canela também, não tem? Então parece, mas... Eu não diria uma canela, parece que ele tem uma especiaria aí no meio Parece, lembra um pouco Alguma especiaria mesmo Mas assim, comparando com a Turkish Coffee da Roman, né? Eu achei que a Roman é mais puxada pro café e essa aqui é puxada mais pro cremoso É, é Foi o que eu assimilei aqui, se fosse fazer um comparativo A Roman tem um fio made de wafer É, é Um negócio mais abominilhado Esse aí tem uma especiaria e um café forte Bom, vamos ver, né? Vamos ver, é agora que a gente vai ver Agora Primeira puxada E já vou falar Fumo quente Pra mim já é excelente Porque tem que ser fumo quente mesmo, né? Café, não tem que ter nada de gelado Então pra mim já acertou nesse ponto Sabor Tem essa baunilha no fundo Essa cremosidade no fundo O que que prevalece aí? Sobressai Não, café Mas Café forte, doce Não, não é tão intenso assim Eu achei que seria mais intenso o gosto Eu não achei tão intenso Mas tem essa cremosidade Eu não sei Mano Tá ligado aquela A espuminha do caputino? Sei É esse saborzinho da espuminha do caputino Tem que ter um cheiro um pouco mesmo De caputino mesmo Mas eu não tô sentindo essa especiaria que a gente sentiu no cheiro Tá ligado? Não tem É mais um café Eu não diria um caputino Porque não tem gosto de caputino Tem gosto da espuminha do caputino Com café Expresso E a fumaça, hein? Caramba Ó Como diz o pessoal Carburante Ela apresenta um bom volume de fumaça aí Vocês estão vendo nas imagens E cara A gente começou literalmente a fumar agora, né? Talvez ela pode estar soltando esse monte de fumaceiro aqui No comecinho da sessão Porque a gente tá fornecendo muita caloria pra ela A gente tá com três peças aqui Então pode ser que daqui a pouco Você já vai ter que tirar um carvãozinho ali Pra você ir controlando pra dar uma horinha de sessão aí Então eu já vou fazer isso aqui É claro que quando você tira uma peça de carvão Vai diminuir um pouquinho do volume de fumaça Justamente porque você tá tirando uma fonte de calor ali de cima do roche, né? Olha, eu não vou comparar com a Roma Pra mim é uma boa essência de café Tem um toque cremoso no fundo Meio abaunilhado assim Algo mais cremosinho Eu gostei demais Fumaria tanto no inverno Como no calor de 40 graus Pra mim não mudaria em nada E digo mais Eu faria um mix com a canelinha Eu acho que ficaria bom não Eu faria um mix com a canelinha aqui Mas eu faria a canelinha por baixo E ela por cima Só pra dar uma canelinha no segundo plano ali Com a baunilha também Mas eu acho que aí ficaria demais Será que o milho combinaria? Esses milhos também Ah, rapaz Vamos fazer um vídeo? Bora Um reels Vamos fazer um reels Dessa aqui com um milinho Um milinho Galera, antes de finalizar o vídeo Eu preciso dar dois recadinhos pra vocês Primeiro de todos Tem bastante gente que assiste os vídeos aqui da sessão Furfão E pô, não se inscreve Se inscreve aí Ajuda a nós Ajuda a nós Dá o like também Porque o like ajuda na divulgação do vídeo O YouTube entrega mais Vocês estão ligados nessa parada como é que é? Então já senta o dedo no like aí E ativa quem também? Nissin Nissin, né? Se tiver o Nissin Você vai ficar por dentro de todos os vídeos e novidades Que a gente posta aqui no canal Sessão Furfão É o Nissin Orfado? O Nissin Orfado Outra coisinha É que até dia 8 agora desse mês Tá tendo sorteio lá no meu perfil do Instagram O Buda vai deixar aí embaixo o perfil Entra lá Sorteião brabíssimo Diga aí Tem coisa, hein? Tem coisa demais E ó Não vai ter nada Quem paga o frete aqui sou eu Então você só vai ter que participar É só isso que eu tô fazendo o convite Do mais é isso Um grande abraço E até o próximo vídeo